salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método topzera após hotfix de você está criando o seu rc tanque moda de rapaziada exatamente isso galera similar a versão do terror bite que eu trouxe aqui no canal também tá bom é basicamente é um novo método sim ele tem claro com semelhante ao método antigo porém não funcionava mais como eu e a galera aqui do canal conseguimos trazer a solução do terror bite conseguimos trazer semelhantemente a a solução para fazer o seu rc bandido moda de que eu já tava debando já tem um tempo aí né galera já tem um tempo que eu falei que ia gravar e não gravei mas vamos lá então aqui é o seguinte pessoal para gente fazer esse método aqui a gente vai começar numa sessão de convite tá bom quem tá me ajudando aqui o victone valeu meu parceiro brigadão pela força victone vai dar uma moral aqui para tá me ajudando tá bom funciona também exatamente da mesma forma para o xbox one e ps4 beleza então vocês podem seguir o tutorial tranquilo aí das duas plataformas tá vamos lá galera o método requer alguns requisitos o amigo não precisa ter nenhum requisito de propriedade nada ele vai precisar somente tá ali para poder te ajudar no que você precisar e eu vou falando de recorrer do vídeo beleza então galera é o seguinte ó eu que sou o que vou fazer o rc tanque moda de vou precisar do que vamos começar aqui pela internet vamos vir aqui na na floresta close aqui no mês bem que tá bom e vamos aqui nas propriedades vamos já de cara aqui começar com o bunker tá bom não vamos usar o bunker mas sim o terror bate que só pode comprar se você tiver o bunker beleza então aqui no espaço 2 você vai deixar oficina de armas ou módulo vazio tá bom não pode deixar oficina de veículos e armas porque se você deixar oficina de veículos e armas aqui no espaço 3 você não consegue colocar o armazém pessoal de veículo que você vai precisar dentro do armazém pessoal de veículo você vai precisar ter uma moto um carro que você vai perder beleza beleza é novamente aqui no mês e bem que vamos precisar do complexo tá bom galera é óbvio e o que que vai acontecer a gente precisa do golpe né do golpe do ato dois no complexo se eu não me engano o ato um também serve tá bom já tá no golpe para as opções de comprar o jeito de escolher os veículos e também vão precisar da boate pelo menos uma garagem ali é com é uma garagem né obviamente você vai ter que ter ali a a speedo modded o método a gente vai passar a tonagem da sua speedo modded para o seu rc tanque beleza aqui estamos essa semana com a promoção no tanque né no rc tanque aí tá bom tá por um milhão 365 tá bom olha tava dois milhões e dois milhões e trezentos por um milhão e trezentos praticamente ali um milhão de desconto tá bom então galera é o seguinte eu vou solicitar aqui meu rc tanque para vocês ver aí que o meu não tá moda de vou deixar moda de agora tá bom vou deixar a tonagem da sua speedo moda de tá bom vai passar para o seu rc tanque olha só o meu padrãozão de loja a irmã não tem uma speedo moda de dá para você pegar no gc2f tá bom e eu tenho um método aí eu posso posso trazer atualizado tenho no canal mas ele não tá atualizado eu posso trazer mais para frente o método de deixar a sua speedo moda de mas você pode muito bem pegar com um amigo também tá bom então vamos lá vamos começar no tutorial aqui galera a gente vai iniciar aqui fazendo gc2f para quem não sabe como funciona eu vou deixar o link na descrição do gc2f da boate é esse que eu vou gravar tá bom então como a maioria de vocês já conhece quem não conhece vai no primeiro comentário fixado tá certo eu vou deixar o link de fazer o gc2f a gente vai pegar nossa própria speedo aí e a gente vai colocar no centro de operação móvel vocês vão entender então eu vou aqui na minha boate vou fazer né a gente vai precisar dos requisitos aqui para fazer o gc2f na boate vou deixar em câmera acelerada e já volto com vocês e aí E aí E aí E aí E aí E aí galera então aqui a gente já fez todo o procedimento já bugam ali já deixou o colo na posição e eu vou voltar nessa parte aqui que a gente vai fazer agora a gente vai solicitar aquele veículo que eu falei no começo do vídeo ali que você vai precisar chamar ele né que a gente vai perder e ele tá dentro do nosso centro de operação móvel no meu caso aqui é uma moto Sanchez beleza então essa moto aqui eu vou perder já buguei o gc2f vocês viram ali na câmera acelerada o glitch é muito simples tem aí no primeiro comentário fixado o link aí do tutorial de como você é bugar o gc2f tá bom tá tudo explicadinho lá para Xbox One e PS4 até tem um método no Xbox One que eu tenho que dar atualizado de gc2f fica mais fácil de subir no serviço titânico direto em vez do amigo fechar o serviço mas enfim vamos lá bugando aqui no gc2f eu nem vou eu nem vou nem vou falar muito aqui galera você já sabe o amigo aqui na garupa né vai ficar no com no modo história né lá na tela do modo história e você vai dar seta pra direita avisa ele ele fecha lá e pá no link aí no primeiro comentário fixado tá tudo explicadinho beleza então a gente bugou aqui eu vou fazer o seguinte agora eu vou retornar a minha moto aqui tá certo e vou chamar a Speedo porque eu vou pegar a minha própria Speedo da boate moda de né para poder fazer o bug então a gente faz um merger da Speedo para o RC Tank tá bom galera atualmente pelo menos eu não conheço nenhum método público que tem um método para fazer RC Tank então esse aqui é o que tá funcionando e a galera tava me pedindo bastante tá então olha só a minha Speedo moda de topzera com roda psicodélica ali na estampa da moeda e pá e pum daquele jeito topzera então a posição aqui é nesse local aqui na rua né a gente vai deixar a com o Speedo que a gente vai pegar aqui beleza e aí o procedimento aquele que vocês já sabem né como mais uma vez tá aí no primeiro comentário fixado bugar o GC2F é o que eu tô fazendo aqui agora vou jogar no personagem do modo história cancelo tá bom e aqui a gente vai clicar para entrar sozinho amigo fica ali próximo aí a gente aguarda um pouco aqui nessa tela preta tá bom galera a gente tem que aguardar e aqui nessa tela preta a gente vai segurar seta para baixo e vai jogar o analógico direito para cima ou para o lado na onde você tem os seus personagens do modo história que que vai acontecer vai aparecer uma tela de alerta e você vai apertar B quem é do Xbox One ou bolinha quem é do PS4 e a gente vai desbugar da tela preta sem seguir ninguém com o modo de mira diferente então mais uma vez aí décima uma quinta vez tem aí primeiro comentário fixado o link do GC2F vai direcionar ali vai ficar em primeira pessoa direciona para Speedo e pegou foi puxado para dentro do centro de operação móvel beleza tamo indo bem até aqui beleza tamo indo bem mas o método é grande é extenso e é delicado de fazer vamos lá só os glittero fudido vai conseguir fazer essa parada aqui beleza saiu aqui da sua Speedo Speedo Moded a gente precisa a Speedo Moded não do seu centro de operação móvel seu centro de operação móvel tá bom a gente vai até a nossa boate para desbugar a gente tem que voltar ao normal então a gente só vai até a bolinha aqui ó da boate aparecer as opções do das garagem volta fecha pronto já desbugamos não precisa entrar até lá já desbugou tô com a carona aqui do meu parceiro Victor está me legal aqui tamo junto meu parceiro valeu e aí ó já cortando vídeo aqui já voltando aqui para o centro de operação móvel tá bom é que que a gente vai fazer galera a gente vai ligar né é para o mecânico e vai chamar um veículo lá da B2 um veículo da B2 ou da B3 ou da B4 aconselho B2 tá bom chama um veículo lá esse veículo você não vai perder mas você precisa fazer a substituição tá bom e jogar a Speedo Moded que tá ali no centro de operação móvel lá na B2 tá bom galera então precisa ter uma garagem né na 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 sua na sua boate eu aconselho fazer todo o procedimento na B2 a B2 é onde tudo acontece lá é o bagulho é doido tá certo então eu chamei um RH8 que tava lá na B2 vou substituir no centro de operação móvel então automaticamente a minha Speedo Moded que tá aqui dentro passa lá para B2 mais então é procedimento padrão segue tutorial aí vai desse jeitão tá bom não pula o tutorial é delicado se você pular vai bugar mente aí não vai entender nada do que tá acontecendo aí depois tá bom então galera é o seguinte ó vamos tá pegando a carona aqui que o nosso parceiro que tá ajudando aqui tá bom ele vai levar nós até a boate ou você vai da forma que você quiser tá certo então lembra galera aqui no começo do vídeo ali eu tinha uma moto no centro de operação móvel que eu mostrei lá eu chamei tudo belezinha pá então essa moto a gente precisa tirar ela da vaga da Speedo porque quando a gente pegou a Speedo na vaga dela ficou a moto a gente fizemos uma troca tá certo e olha aqui ó tá aqui a a moto na vaga da Speedo então a gente precisa vender essa moto para a gente poder no final do glitch não bugar a vaga a gente vai voltar a Speedo para o lugar dela e nós ficamos com a coleção de boa então pega a moto aí o carro que você fez o bug que ficou na vaga da Speedo você vai vender mano tá vai vender de boa lá vendeu beleza aí vai ficar vazio lá mano que aí depois que nós fizemos todo o procedimento família todo procedimento de ter o nosso rc tanque moda de tal a gente vai desbugar voltar tudo normal e aí já era tá certo então a parada que é o seguinte como lá na na lista de aparecer os veículos na missão é o tanque então lá a primeira é só que a primeira letra que vai aparecer lá galera é uma letra t então para facilitar porque o tempo é muito curto é uns 30 segundos lá a gente vai chamar um carro com a letra t e aí eu chamei um Trax aqui tá bom porque aí quando eu for mudar os carros lá a gente vai já tá na letra t beleza então vou mudar o traje aqui para salvar a letra t aqui que é o Trax que tá na rua tá bom e agora eu vou aceitar o golpe do ato 2 como eu falei no começo do vídeo vai ter que ter o golpe do ato 2 se eu não me engano o golpe do ato 1 também ou fazer qualquer outro tipo de golpe que apareça lá na no complexo que apareça os para você escolher carros para você fazer o golpe não tem a opção lá você pode escolher um carro então é isso que a gente precisa tá então no meu caso aqui eu já tenho um golpe do ato 2 aqui na minha conta então vai ela mesmo tá bom então já aceitei aqui né a a o convite galera eu aconselho que nessa parte aqui aqui você peça para o seu amigo criar uma nova sessão de convite você vai para o criador e vai da sessão vai do criador para a sessão dele para vocês conseguirem bugar essa parte aqui que é outra parte bem delicada tá bom então a gente vai ligar aqui no Gerald no Marty no Simon você vai precisar de umas missões dessa daqui que a gente agora vai bugar dois serviços vai bugar o golpe ali do nosso painel trabalho com algum serviço aqui de de contato tá bom ó vou solicitar do Gerald aqui mesmo liguei tá bom ele vai mandar uma mensagem para mim do serviço solicitei um serviço com ele e a gente vai bugar mano vai ficar dois serviços em um aonde é onde tudo vai acontecer onde a gente vai conseguir escolher o rc tanque beleza então eu já vou esperar chegar aqui lá já chegou geral de a gente vai clicar uma vez vai segurar start vai clicar no convite soltar start agora começa a apertar bolinha ali olha lá não bugou tá vendo eu apertei bolinha fechou muito rápido pause porque não bugou de novo clica uma vez no convite deixa aberto olha lá agora eu fiz aqui rapidinho olha lá agora bugou tá demorando para fechar galera só que eu vou fechar aqui para vocês verem que eu vou ser puxado lá viu então vocês têm que fazer exatamente desse jeito agora para melhorar o que eu vou fazer eu vou ligar o controle aqui na tela para vocês ver os botões que eu vou apertar para facilitar o entendimento aí do gente para vocês tá bom então vamos ficar virado agora para o painel fica virado para o painel tá bom vai no convite segura start tá bom segura start e aí galera você vai clicar com x ou a tiver no xbox 1 bem rápido clica no convite só start primeiro clica no convite depois só start tá bom mas eu vou ligar aqui o controle tá para vocês ver vai vai aparecer um controle aí na tela de vocês em cima do celularzinho ali um controle do ps4 mas é o mesmo movimento vai ser para o xbox 1 tá bom eu até acho mais fácil no xbox olha lá o controle beleza galera então olha aqui ó veja que o botão que eu apertar vai ficar verde ali no controle eu tô segurando start clico no x só de start e fica apertando bolinha 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 o menu não fechou é porque bugou se ele fechar com cinco cliques mais ou menos não bugou se ele apertar umas oito vezes o bolinha e não fechar o menu de pausa é porque bugou agora a gente vai vir em missões tá bom tá bugado se eu fechar o menu de pausa aqui eu vou ser puxado o serviço do gerald tá bom como temos aqui essa semana essas parada aí que o seu novo serviço aí eu vou eu vou cadê o serviço titânico aqui ó peraí família deixa eu achar aqui é que mudou nessa semana tá com as paradas novas aí umas caminhadinhas ali mas enfim peraí serviço titânico eu gosto de fazer um serviço titânico mas eu creio que dá para funcionar com qualquer serviço que inicia com duas pessoas aqui galera serviço titânico tá um serviço titânico vou clicar aqui é o seguinte galera assim que eu confirmar aqui embaixo eu fico segurando seta para direita lá confirmei seta para direita seta para direita seta para direita se der certo vai aparecer isso aí ó problema bogdan entre aspas gerald se aparecer entre aspas lester não deu certo tem que aparecer entre aspas gerald perfeito galera a gente vai deixar nossa organização de partida aberta tá bom organização de partida aberta tá não esquece mano organização organização de partida aberta vamos lá é a gente vai convidar ali jogadores atuais da sessão aonde nosso amigo tá aqui e ele vai vir para cá tá bom ele vai vir para cá beleza e assim que ele chegar o que que vai acontecer ou vocês clica aqui para jogar comigo funcionou clicando para jogar esperando o tempo acabar e aí inicia sozinho serviço comigo funcionou é de vários jeitos mas eu aconselho vocês esperar o tempo acabar tá bom eu acho que é melhor tá certo eu vou clicar aqui mas eu acho que é melhor vocês esperar tá bom aí vai vir a segunda etapa do lobby que agora de escolher os carros galera veja que para mim não salvou a último lá eu vou falar que era o tracks mas vocês você com vocês vai salvar tá bom galera é que eu errei algumas vezes eu tive que editar o vídeo aqui mas enfim vamos procurar aqui ó lá o tanque invider and per suite que é o rc tanque é esse nome que vocês tem que achar o tempo é pouco então se não der tempo faz de novo e aí vocês vai até vocês ali em veículo achar o tanque tem que achar o tanque deixa iniciar sozinho ali né na verdade vai iniciar sozinho é e aí é o seguinte a gente vai aparecer bugado dentro do navio do ato 2 um bug doido e aí quem vai estar lá dentro com nós o rc tanque mano é exatamente isso que tem que acontecer o bug é bugadão mesmo tá bom então olha só tô aqui ó bugado no ato 2 aqui um bugadaço tá falando aqui olha o tanque aqui comigo dentro do navio então é isso que tem que acontecer beleza é é maligna esse glitch aqui família mas os gliteiros aí os cara massa que gosta de coisa mod vai fazer então o seu amigo ou você sai do serviço é só sair quita do serviço mete marcha o amigo consegue sair também levanta o celular mete marcha do serviço tá bom vamos para a sessão a gente que tá fazendo bug aparece no meio no centro do inferno né no meio da montanha e você não pode eu não sei se clique se 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 aceitar o convite do complexo galera o tanque vai sumir porque olha lá ali é o tanque ó você não pode chamar veículo nenhum porque se não tudo que você fez até aqui já era fi vai dar merda então é o seguinte vocês eu vou ter que ir na caminhada vou descer morro aqui vou ligar vou te convidar meu amigo aqui para ele vir para a sessão tá bom e aí galera vou descer o morro vou meter marcha então acho que é melhor vocês meter marcha também ó cortei o vídeo aqui bagulho bugou tudo desse cair morri 30 vezes mas não dá nada não tá bom olha só eu aí eu vim aqui de quebradinha e daqui ó eu já vou pegar o meu meu buzzer só vou mostrar para vocês o o rc tanque né mas enfim melhor nem mostrar nada tá bom mas deixa o rc tanque lá vem para a boate esquece o rc tanque lá tá bom família deixa o rc tanque para trás dali eu já peguei o buser já vim direto eu ia mostrar mas a edição não deu não permitiu tá bom o rc tanque tá abandonado lá nas montanhas a gente entra na boate vai fazer uma alteração aqui na blindagem qualquer alteração que não tira o mod do veículo tá bom vou no freio aqui mesmo deixa eu ver alguma outra coisinha para mudar aqui ó a brindagem galera dúvida da minha speedo não tem eu deixei assim porque às vezes aparece umas calota no rc tanque só que mesmo a minha sem a brindagem apareceu vocês vai ver agora tá bom bagulho ficou doido bugado tá então a gente fez uma alteração na speedo sai com ela aqui para fora acelera com ela aqui para fora retorna ela pelo menu de veículos aqui ó devolver veículo pessoal à garagem tá bom e agora a gente vem aqui ó inventário e a gente vem aqui ó solicitar rc tanque tá bom galera e aí eu não sei que diabo que é isso de verdade eu ainda eu achava que era blindagem só que aí ó olha lá pegou o mod tudo bonitinho tá com as rodas da bene psicodélia cor e tudo a fumaça patriota tá o mod todo só que veio essa calota do satanás que eu pensei que era blindagem da speedo mas a minha speedo tava sem a blindagem e aí pegou essa 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 desgraça dessas calota aí que eu não sei então eu peço para você aí nos comentários você sabe porque esse demônio deixa nos comentários aí o comentário tiveram vários lá que eu vou fixar para todo mundo não fazer essa merda que aconteceu comigo aqui tá bom então vocês pegam rc tanque né transformou apareceu mod já vem com ele aqui na los santos faz qualquer alteração vai ter que gastar uma moedinha aqui e pronto galera já estamos com rc tanque mod tá vou apertar aqui triângulo y já já salvou tá tudo certo já tem o rc tanque moda agora vamos voltar a vaga normal lá tá bom vamos voltar a vaga normal lá então eu vou desfazer aqui carai perdeu o sinal aqui do rc tanque tá porra aí voltou vou voltar aqui na onde eu tava quando eu solicitei o rc tanque vou pegar um carro de rua agora a gente vamos fazer um processo de desbugar vamos fazer o processo de voltar a sua speedo moda de para vaga original da boate tá bom então vou pegar esse carro de rua vou até uma garagem minha pode ser cheia que tem a vaga vazia essa aqui tá cheiona vou nessa aqui mesmo vou jogar em cima de um carro simples que eu tenho aqui tá certo porque agora a gente vai fazer o procedimento de desbugar tá bom a a speedo né vamos tirar a speedo lá da vaga dela lá e pôr ela na vaga original de fábrica tá bom vou jogar em cima dessa merda deixa eu ver aqui um carro velho aqui mano vamos jogar essa bolsa aqui vai aqui mesmo tá ó agora a gente pega esse carro de rua aqui ele não tem seguro não tem nada tá bom agora a gente vai pegar ele vamos lá até a até a nossa boate tá bom galera e agora que que a gente vai fazer a a gente vai explodir esse carro mano vamos explodir ele a gente tem que dar um fim nele aqui para onde para acontecer todo o procedimento aqui tá bom vamos explodir esse carro vamos explodir aqui ó um tirinho aqui uma granada aí um rpg faz aí que vocês quiser para destruir o carro tá bom vou entrar aqui aqui na garagem tá na b2 onde tá a speedo e a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer mais uma alteraçãozinha aqui nela tá fazer mais uma alteraçãozinha aqui qualquer qualquer coisa galera freio aqui é paradinha aí simplesinho aqui não tira o mod tá bom colocar no original e depois eu volto ali para o mais pá tá agora vou trocar o traje nem precisava né que já salvou ali mas só para garantir vou trocar o traje para fazer o círculo laranja no canto inferior direito da tela lá o salvou mas quando eu fiz alteração na speedo já tinha salvado já mas tranquilo agora a gente vai para o criador vai criar uma nova sessão tá bom vamos chegar na sessão nova e aí vamos vir direto para o subsolo 1 da boate aonde tem a vaga original né que a vaga matriz ali da speedo que a vaga original dela tá bom e vamos ver se voltou para o local com certeza vai voltar olha aí família ela tá aí com os irmãos dela ali o mule o powder né que são os caminhões aqui da arena de fazer as entregas e voltou para o local tô com a rc tanque moda ficou com aquela calota do satanás mas mano se eu descobrir que por que é essa alguém dá uma luz aí eu vou deixar nos comentários fixado se alguém tiver solução eu fixo rebenta no botão de like deu trabalho família vou ficando por aqui um grande abraço não se esquece de deixar o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e fique com Deus vou ficando por aqui e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto